Olá, meu nome é Reiser, que é o Reiser, e realmente eu fui tentar gravar esse vídeo e não deu certo. Como assim não deu certo? Como assim, Reiser? Como você não conseguiu gravar esse vídeo? Por exemplo, eu tô jogando, eu tô gravando, eu tô falando, mas eu não estou jogando neste momento. Agora eu estou editando no PowerDirector, mas por causa que eu fui gravar, eu fui gravar o vídeo, aí não, saiu o áudio. O áudio do vídeo não está saindo, e isso não é bom. Mas agora eu vou ver se saiu o áudio, e eu tô colocando, eu tô coisando o lençol, pra quem merece não fala, no cobertor. E é isso, eu vou gravar jogando aqui. Nessa partida eu fiz 11 kills, 11 kills bem bonitos mesmo. Nossa, aqui eu joguei demais, mano, eu joguei pra caramba. Pois é, eu vou falar aqui, debaixo do lençol, porque o áudio, o áudio aqui debaixo do lençol, fica extremamente bom. Obrigado? Fica extremamente bom. E é isso, vamos agora às jogadas. Aqui eu, como o próprio player, que nunca pegou o mestre, Calma, Eurreiser, foi tentar, ali, tentou dar uma rajada, não conseguiu. Para ali, achou, Eurreiser, alguém. Para ali, vai tentar dar o capa. Que capa do Eurreiser, Eurreiser. O grande, o grande progresso do mestre. Calma, Eurreiser, ele não vai se abobar. Eurreiser não se afobou. Calma, ele vai atirar. Errou o tiro, errou o tiro de novo. Meu Deus, Eurreiser, por você saber, Eurreiser. Tá, agora, acertou. De 90, não dá o kit. Porque se ele não levar o kit, ele não vai conseguir. Calma, Eurreiser já vai aparecer. Meu Deus, que capa, Eurreiser? Mas como, Eurreiser, você de perto, de cara a cara com o cara, você conseguiu dar esse capa? Finalizou os dois, olha ali. Eurreiser, tá sem kit. Como, Eurreiser? Agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você não vai se afobar. Porque você se afobar não vai dar bom. Vai dar uma merda que você... Imagina, Eurreiser! Mas calma, Eurreiser. O seu amigo está aí, Eurreiser. Eu espero alguém mostrar que era Eurreiser. Agora se movimenta, Eurreiser. Se você não se movimentar, se você ficar parado, você não vai conseguir resultado nenhum. Eurreiser, meu Deus, Eurreiser! Meu Deus! Cara, como você tem... Que capacidade imensa disso. Olha, Eurreiser, seu amigo foi deitado, Eurreiser. Eurreiser! Meu Deus! El, 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 Eurreiser! Não é? Aplausos para El, 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 Sir, Eurreiser. Eurreiser, você tem que capacidade, El, El, El. Eu sei que você tem capacidade, El, El, El. Você é um pro-player, El, El, El. Não pode ser um pro player Que nunca pegou mestre Você nunca pode ter pegado mestre Mas você é um pro player, sabe por quê? Sabe por quê, Heiser? Você pode ser considerado um pro player Sabe por quê? Porque você sabe da capa Você é um bom jogador As pessoas podem ser criticado As pessoas não podem Fazer você se considerar Um pro player Mas você pode ser um pro player Finalmente um pro player E depois ser um streamer Da Corinthians São grandes Meu Deus, parece que tem alguém deitado aqui Que matou seu amigo, é o Heiser Meu Deus, é o Heiser Você tem capacidade, é o Heiser, você consegue Agora você vai finalizar Porque você nunca pegou mestre, mas é bom Agora, o Heiser A K47 foi ver se tinha coisa dentro Tinha coisa na K47 Jogou a mira ali Olha ali, seus amigos estão atirados Deu um capa ali Olha ali, meu Deus É o Heiser Mas o que é isso, é o Heiser Que capacidade imensa, é o Heiser Agora você vai arrelar seu amiguinho Porque seu amigo está precisando de você, é o Heiser Seus amigos estão precisando de você, é o Heiser Estão precisando da sua capacidade, é o Heiser Olha ali, é o Heiser Tem um inimigo ali, é o Heiser Meu Deus do Heiser, você vai tomar um capa, o Heiser Para de fazer merda, o Heiser Calma, o Heiser Heiser Heiser, Heiser, Heiser Heiser Foi eu que matei? Eu não sei se foi eu que matei ou não, tropa Mas o importante é que nós ganhamos Estamos agora aqui, dois a um Agora eu vou comprar É, vou comprar Vou comprar um AM94 Um capacete Coisas para rilar meu colete E muito gel Um gel por apenas 99 centavos Venha comprar agora Meu Deus, cara O Heiser é um grande papel Sai do meio Cara Descomo, cara Se não tem coragem de ficar no meio O Heiser tentou dar o arrajadão Não conseguiu O Heiser não vai inventar o Heiser Não evita de ir para lá Sabe por que o Heiser? Porque se você for para lá, o Heiser Vai dar uma merda que você nem imagina, cara Meu Deus, cara Meu Deus O Heiser vai tentar dar o arrajadão Ele tentou dar o arrajadão Não conseguiu dar o arrajadão Olha ali Está tomando dano Vou com 106 de vida Pode estar de 10 artigos Não conseguiu Colocou o gel Calma, o Heiser Ele está vindo pelo outro lado É o Heiser O seu amigo está deitado É o Heiser Você vai mesmo no chá É o Heiser É o Heiser O Heiser tentou dar o capa Não estava ninguém Meu Deus Olha ele tentou achar Tem gente demais Meu Deus Ele pode morrer É o Heiser Calma, o Heiser Você está preso É o Heiser Meu Deus O Heiser Corre, corre, corre Corre, 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 o Heiser Senão você pode morrer É fácil Meu Deus Tem uma granada à minha frente Calma Meu Deus Está toda a tropa aqui Vai tentar dar o capa Não conseguiu Deu 27 de 3 ali Meu Deus Olha quem vai tentar Meu Deus O cara vai tentar De fama Meu Deus O Heiser Como você não conseguiu Ter capacidade suficiente Para matar esses caras O Heiser Mas que decepção Mas o Heiser Não se preocupe com isso O Heiser Você estava sem quase nada O Heiser Não se preocupe com isso O Heiser Está de 2 a 2 Jogando de 3 dedos Agora vou pegar A dos 9 Dos gels Agora vamos ver Se esses caras São pares para mim Calma, meu Heiser Olha, estão correndo por ali O Heiser está procurando Por ali Ele vai avançar pela esquerda Mas ele sabe que pode ter gente ali Ele já vai fazendo zigue-zague de doido Ele vai fazer o zigue-zague Sem necessidade Que é o Heiser Ele é assim O Heiser é um doido Cara E o Heiser é um cara Que não tem noção das coisas Olha ali Ele vai se aproveitando Se aproveitando pela esquerda Olha ali Ele deu dano Foi dar o gel Meu Deus Que bug Meu Deus Mas que bug é esse Olha ali Não conseguiu dar dano Olha o bug de novo Ele tentou dar o capa Olha ali Mas que capa é o Heiser Olha ali O Heiser já viu Vai tentar finalizar Não conseguiu Meu Deus O Heiser Foge daí O Heiser Não vai dar merda O Heiser Você não vai aceitar você O cara vai te derrubar de famas O Heiser Mas como? Doze em nove O cara faz de famas E te derrubou Ainda no rush Mas calma O Heiser Não se preocupa com isso Tenta confiar no Arthur O Heiser Vai Arthur Eu sei que tu consegue Arthur 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 Ali Tá com o seu sujeiro Procurando alguém Tá procurando alguém Meu Deus Por Deus Por Deus Por Deus Arthur Arthur Calma Arthur Eu sei que tu consegue Arthur Não me decepcione Arthur Não me decepcione Arthur Você tem capacidade suficiente Mesmo com os seus XM Você pode matar Estes maulitos Calma Arthur Calma Arthur Pega a couve Arthur Senão tu vai levar dano Arthur Não Arthur Não faz isso não Arthur O cara vai te pegar por ali Não Arthur Como você pode fazer uma coisa dessas Você me decepcionou Arthur Mas como você pode fazer uma decepção Tão grande como essas Arthur Agora vai ser na base Na minha P40 Agora achei O meu brinquedo O meu brinquedo Eu falei Não Eu Heiser Não Tira a base de SMG Eu Heiser Para de ser jegue Para de ser jumento Eu Heiser Vai dando uma treinada de rajadão Para ali Meu Deus Eu Heiser Tu consegue Eu Heiser Eu sei que tu consegue Cara Tu é capaz Eu Heiser Eu sei que com a P40 Tu consegue Eu Heiser Uma P45 Você consegue Eu Heiser Ou talvez não Eu Heiser Consegui Não Não Você vai 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 Meu Deus Eu Heiser Você estava andando Eu Heiser Eu Heiser Cara Não Não fica com a pessoa Não fica com esse pé Para de ser jumento Eu Heiser Eu estou gravando o vídeo Eu Heiser Dá o cap Eu Heiser Parabéns Eu Heiser 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 Mas dá para colocar o gel Eu não consegui Por favor Me ajude Você não está ajudando Eu Heiser Você não está A lenda viva Do Free Fire A lenda que ninguém conhece A lenda Perdida Pelo Free Fire Deste mundo De merda Acho que a gente vai perder Mas calma Eu vou confiar Eu vou confiar na Na miga V Miga V Eu sei que você tem capacidade Miga V Miga V Eu sei que você tem capacidade Miga V Você consegue Miga V Você consegue Miga V Você consegue Não tome de coxinha Miga V Miga V Miga V Você me decepcionou Miga V Você fez eu descer Para a prata 3 Miga V Oh no Oh no Oh no Oh no Meu Deus Cara Fiz 11 kills No counter score Ranqueado E meus amigos Não fizeram Nenhuma merda De que eu 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 carreguei Todo mundo Na minha mochilinha Mas eu que Essa é a vida da gente A vida tem que ser assim Né É Os vídeos são assim É Alguém marcou meu comentário Como gostei Mais do que isso Meu Deus Parece dois índios Aqui na minha frente Cara